Há mais de dez anos sumi muito afora Somente agora retorno aqui No velho sitinho onde fui nascido Fiquei abatido com tudo que fiz Meu irmão caçula já tinha casado E pra outro lado também desertou Era fim do ano a festa do povo Mas o ano novo ninguém festejou A minha vovó não faz mais tricô Também meu avô cessou sua luta Ninguém mais cultiva Ao palmo de solo Meu velho manjolo Silêncio na gruta O meu pobre pai Cansado e vencido Um pranto sentido Vi nos olhos seus Ele foi comigo rezar na igrejinha Pra minha mãezinha que mora com Deus Da minha família eu fui desertor Causei tanta dor aos meus velhos pais Cansado de tanto pagar mundo afora Voltei só agora que é tarde demais Da minha família eu fui desertor Causei tanta dor aos meus velhos pais Cansado de tanto pagar mundo afora Voltei só agora que é tarde demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau